Você que é mãe solo, mãe chefe, já está sabendo da novidade, né? Eu trouxe essa informação em primeira mão, mas eu já vi várias mães perguntando. Vai ter direito de fato, Alex? Onde, Alex? R$ 300,00 a mais, hein? As mães solo, você que é mãe solo, mãe solteira, mãe chefe, foi aprovado na Assembleia Legislativa. Eu vou falar para você como vai funcionar essa liberação e esses pagamentos, tá? R$ 300,00. Se você recebe R$ 600,00 do Bolsa, se tem um filho menor de 6 anos, então coloca mais R$ 300,00. Começa quando esse pagamento? Agora em dezembro? Em janeiro? Em fevereiro? Quando? Tem mais. Os aplicativos já estão aí, muita gente já conferiu os valores. Quero saber quem nunca recebeu o Vale Gás. Você já fez a consulta? Aliás, a consulta esse mês de dezembro deu trabalho, né? Demorou a sair aí essa consulta. Mas muita gente já conferiu e está aparecendo lá os valores. Bônus, tem desbloqueio, tem retroativo. Vou mostrar para você aqui alguns prints que eu recebi de alguns inscritos. E os pagamentos, Alex? Como fica? Pagamentos que já começam na segunda-feira. Como você já sabe, quantos pagamentos recebem, quantos pagamentos começam na segunda, geralmente antecipado para o sábado, né? E aí já tem gente que já está fazendo aqueles pagamentos, rolando aí com o seu aplicativo, enfim. Primeiro já peço para você dar aquele like, joinha maroto aqui, dar essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, tá? Ó, é o seguinte, 10º não tem, né? O governo Lula não aprovou o 10º, foi a maior mancada que o governo deu. 20 anos o Bolsa Família começou, tinha começado, né? Nesse ano, completou duas décadas, 20 anos, teve festa, teve cerimônia, teve várias autoridades, mas faltou o presente que seria aprovar. Bora dar 10º esse ano, já que está completando 20 anos, não é todo ano que completa 20 anos, né gente? Uma vez, uma vez na vida, 20 anos passaram, deram bobeira para ter aprovado pelo menos esse ano. 2024 era outra história, a gente ia lutar, tá? Então, 10º não tem, agora tem o abono natalino na Paraíba, né? Quem mora na Paraíba, recebe a Bolsa Família, está recebendo o seu abono natalino, são R$ 64,00. Quem mora no estado de Pernambuco, começa fevereiro, março, abril, geralmente esse calendário. O valor em Pernambuco é maior, né? São R$ 150,00, mais de um milhão de pessoas têm direito aí ao abono natalino, muitos chamam de 10º aí em Pernambuco, ok? Muito bem. Alex, quem mora em Pernambuco vai ter o pagamento também dos R$ 300,00 às mães de Pernambuco, né? É verdade, foi aprovado na Assembleia Legislativa do jeito que eu estava cobrando, do jeito que eu estava informando. Muitas mães felizes, outras indignadas, né? Porque esses R$ 300,00 aqui a mais deveriam ser para todo o Brasil. O governo Lula deveria copiar esse exemplo que foi dado aí em Pernambuco através da governadora Raquel Lira. Eu sempre digo que é bom ter que ser copiado. R$ 300,00. Você concorda comigo que deveria ser pago aí para todo o Brasil? Já que não foi aprovada a cota dupla, as mães-chefes, né? As mães de Pernambuco vão agora receber R$ 300,00, que deve começar em janeiro ou fevereiro. Agora, esses R$ 300,00 deveriam ser pagos para todo o Brasil, viu? O governo federal devia pegar, copiar do jeito que está aí e aprovar isso, tá, gente? Então, a gente vai ter que ver essa questão da campanha para pagar aí um diferencial para essas mães, ok? Certinho? Muito bem. Bora dar uma olhadinha aqui nos pagamentos, gente? Preste atenção, hein? Os pagamentos já estão nessa semana, muita gente aí já se preparando. Próxima semana, muita gente diz, ô Alex, que bom, né? Que bom esse pagamento ter caído agora, né? Muito bom mesmo. Bora lá. Olha, são prints que eu venho recebendo, né, gente? Por exemplo, essa escrita aqui, ela vai receber R$ 1.102,00 no dia 13 de dezembro. Recebe mais R$ 50,00 do Bolsa Jovem, né? Mais R$ 50,00 e recebe mais R$ 104,00 do Vale Gás. Esse mês o Vale Gás baixou, viu? Para quem não sabe, baixou aí para R$ 104,00 para o ano. Em janeiro não tem Vale Gás, só em fevereiro. E a gente vai ter que lutar para não, para que o governo não mude o Vale Gás, porque eles não querem baixar para a metade. R$ 104,00 da metade ficaria em R$ 52,00. A gente tem que fazer campanha e a gente vai fazer essa cobrança aos deputados para não deixar o presidente Lula fazer isso. O presidente Lula tem que sancionar uma nova medida provisória, que vale até esse ano de 2023. Ele tem que sancionar uma nova medida provisória para continuar pagando os 100% Vale Gás. Daqui para lá, a gente vai ter que cobrar, tá? Outra coisa, essa escrita mandou um print dizendo o seguinte, Alex, eu recebi esse valor aí, R$ 800,00. Está aparecendo na minha consulta, R$ 800,00. Ela estava com medo porque eu pensei que não ia receber. Ela vai receber dia 15 de dezembro R$ 800,00. É a mesma coisa, né? Já que no mês passado ela recebeu também R$ 800,00. Outra escrita mandou um print dizendo, Alex, vou receber R$ 1.210,00. Fiz minha conferência e vou receber esse valor no dia 19 de dezembro. Portanto, R$ 1.210,00. Eu fiquei muito feliz que eu também vou receber o Vale Gás. Vale Gás de R$ 104,00, referente de dezembro a 2023. Então, parabéns aí que conseguiu o Vale Gás. Quem conseguiu o Vale Gás esse mês, hein? Quem foi que conseguiu o Vale Gás? Quero saber. Você já fez a consulta, olhou lá se está aparecendo o Vale Gás? A outra escrita mandou essa mensagem. Alex, fiz minha consulta, apareceu isso aqui. Benefício pago, consulte a data do seu pagamento, pagamento no ícone, no calendário abaixo. A informação que chegou para ela é uma informação que está chegando para outros escritos. É uma informação triste, que diz o seguinte, mensagem do Bolsa Família. Benefício cancelado. A partir desse mês, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família porque sua família tem renda maior que o permitido. Olha que notícia triste. Logo agora, hein? Final de ano, receber essa bomba aí, que é uma notícia triste. Notícia muito triste que chegou para essa escrita e teve outras escritas que a mesma mensagem chegou também. A mesma mensagem chegou também, tá? E aí diz, benefício cancelado porque o permitido, né? Sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa. Para mais informações, procuro o setor do Bolsa Família. Na sua cidade, eu ligue aí para o Disque Social 121, motivo, regra de proteção, código 71. Esse cancelamento aí está chegando para muita gente. Eu estou muito triste porque eu vi muita gente aqui que precisa desse valor e teve essa mensagem, mensagem triste, né, gente? Aliás, para quem não sabe, 2 milhões e 640 mil, 2 milhões e 640 mil pessoas foram, entraram na regra de proteção. E agora, né, nesse mês de dezembro, a tendência é aumentar. Então, se você entrar na regra de proteção, a regra de proteção é a seguinte, você quando passa os 218 reais por pessoa, que eles chamam de renda per capita, aí você entra na regra de proteção e só recebe a metade durante dois anos. Só que, se no outro mês, se houver outra atualização, né, se a data prévia analisar, e se houver alguma alteração na sua situação, se mudar um real, aí eles cortam o benefício. Olha que coisa! Por isso que tem muita gente que está sendo cortada. Por quê? Porque entrou na regra de proteção e no outro mês a data prévia fez outra análise e viu que houve outra mudança. Resultado, estão cortando os beneficiários. Isso é triste, gente. É lamentável o que está acontecendo, né? É lamentável isso que está acontecendo. Muito triste. Essa escrita aqui, ela mandou um print dizendo, Alex, não estava aparecendo, fiz minha consulta e aí apareceu isso aí. Dispondo para a SACA a partir do dia 13 de dezembro. Portanto, ela vai receber o seu benefício. Então, muito bom. E outra mensagem, gente. Essa mensagem aqui é uma mensagem triste, tá? É a mensagem de bloqueio. Olha só essa mensagem que a escrita mandou para a gente. Benefício bloqueado. Informe-se com o gestor do programa Bolsa Família no seu município. A mensagem que chegou para ela está chegando para várias escritas dizendo o seguinte, ó, mensagem, Governo Federal, constitucionalidades, bloqueio. Seu benefício foi bloqueado por um mês porque alguém da sua família faltou à escola mais que o permitido em agosto ou setembro de 2023. Para manter o benefício, crianças, olha só, para manter o benefício, aí diz o seguinte, para manter o benefício, crianças a partir de 4 anos e adolescentes devem frequentar a escola. Se quiser apresentar justificativa ou acha que houve algum erro, olha só a mensagem que chega para ela, houve algum erro, aí diz o seguinte, houve algum erro, a mensagem diz o seguinte, deixa eu colocar aqui no ponto para não passar aqui, tá gente? Se você acha que houve algum erro, procure o setor do Bolsa Família e aí dá o prazo até, né, na sua cidade, procure o setor do Bolsa Família na sua cidade até o dia 31 de janeiro, código 34. Olha que coisa. É ou não é triste? Eu vi isso aqui, eu fiquei triste porque eu sei que tem muita gente recebendo esse tipo de mensagem, né? O ministro Elton Dias, ele foi procurado e durante a entrevista ele disse, olha, erros acontecem e se acontecer algum tipo de erro, nada do que, né, é um direito do beneficiário e no Crais refazer a atualização e aguardar. Então, se acontecer isso com você, tá? Então, corra no Crais, refaça a atualização e aí aguarde. Ok, pessoal? Muito bem. Alex, pagamentos nessa semana, muita gente aí, né, na expectativa para receber o seu, o seu dinheirinho, né, fazer as suas compras, seus pagamentos, enfim. Então, bora dar uma olhadinha aqui nesses pagamentos, né, pagamentos, quero que você olhe no seu celular, no seu notebook, a informação que diz justamente o seguinte. Dá uma olhadinha aí, ó. Pagamentos de dezembro, segunda-feira, NIS 1, dia 11, aí vem NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15, NIS 6, segunda-feira 18, pega antecipado no dia 16, NIS 7, dia 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, e encerra com NIS 0, dia 22, de dezembro. Lembro que muita gente, né, já, né, nem espera a segunda-feira, dia 11, já corre aí, já usa seu aplicativo para fazer os pagamentos, porque quando os pagamentos acontecem na segunda, antecipa para o sábado. Ok, pessoal? Certinho? Muito bem. Palavra de hoje, Alex? Tem sim, gente, ó. Palavra no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. O que é que diz Romanos, capítulo 8? Bora dar uma olhadinha aí. Romanos, capítulo 8, é no verso 28, verso 28, que diz aqui, ó. E sabemos que todas as coisas, todas as coisas, não são apenas algumas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, sabia? Deus tem um projeto na sua vida. E aí, ó, todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, cooperam, enfim, para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem e tudo vai acontecer para você. Ô Alex, preste atenção. Tem momentos na nossa vida que nem dinheiro resolve. Repito, tem momentos na nossa vida que nem dinheiro resolve. Se dinheiro resolvesse tudo, dinheiro ajuda muito, mas se dinheiro resolvesse tudo, os ricos eram felizes, não tinham problemas. E o que a gente mais vê é que os ricos, tem muitos deles que precisam beber, tomar muito isso para poder conseguir dormir porque não conseguem tantos problemas. Então, dinheiro não resolve todos os problemas. Ajuda, lógico, todo mundo quer uma graninha boa, mas não traz felicidade. Se trouxesse felicidade, todos os ricos estavam felizes na vida. Isso não acontece. A maior felicidade é ter Deus no coração, é ter o Senhor Jesus no seu coração. Essa é a maior alegria porque a gente sabe que nesse mundo aqui que já é de uma língua, a palavra de Deus diz isso, isso aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro, menos a palavra. A palavra de Deus está sendo cumprida. o cumprimento da profecia está acontecendo nesse momento aqui no Brasil e em todo o mundo. Tudo está acontecendo. E a gente está vendo aí tanta injustiça, tantas guerras, tanta fome, tanta perseguição, tantos problemas é o cumprimento das profecias. Então, você tem a certeza que a palavra que está sendo cumprida e aí tudo está no poder de Deus. Deus está no controle de tudo. Olha, eu estou desempregado, eu estou doente, meu filho está doente, estou passando uma série de problemas aqui, você já conversou com Deus? Você já falou com Deus? Converse com Deus, antes de você dormir, que está ali no escuro, está mais silencioso, conversa com Deus. Se afasta do pecado, se arrependa dos seus pecados, esteja na presença do Senhor, fale com Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ouve meu clamor, meu problema é esse, meu som é esse, meu projeto é esse, estou com esse problema de doença, explique, mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir você falar, fale, a palavra de Deus é clara, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente, tem muita gente que coloca tudo menos o Senhor em primeiro lugar, coloca trabalho, escola, criação de filhos, família, em primeiro lugar e tudo, depois Deus, não é assim que funciona, a palavra de Deus é clara, colocai, ou buscai, o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e a sua justiça e as demais coisas, sonhos, projetos, enfim, serão acrescentadas. Então, busque o Senhor, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, porque a palavra é clara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O problema que você está enfrentando, converse com Deus, o sonho que você tem em realizar, converse com Deus, apresente a Ele, imagine, nós que somos pecadores, quando um filho nosso pede algo, a gente corre, vai suar a camisa para trabalhar e conseguir tão um filho, e quando vê ele realizando esse sonho, fica tão feliz, e nós, pais, mães, ficamos mais felizes ainda, e nós somos pecadores. Agora, imagina Deus, quando vê um filho seu, no seu caminho, lhe obedecendo, Deus vai ter o maior prazer de realizar esse sonho, esse projeto. É isso. É por isso que a palavra de Deus é bem clara, colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e aí vem a sequência, todas as coisas cooperam, sejam problemas, sejam sonhos realizados, sejam dificuldades, sejam soluções, todas as coisas, do dia a dia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, repito, se você ama a Deus, eu sei que você ama a Deus, tem Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, e pode ficar tranquilo. Certamente, resposta virá, se for vitória, Deus vai ordenar os seus anjos para mandar a vitória para você, o galardão. Se for cura, Deus vai mandar cura, Ele é o médico dos médicos. Se for emprego, portas de emprego serão abertas. Se for algum problema com filhos, com marido, algum problema na família, Deus vai solucionar. Muito maior do que os problemas é o Deus que nós servimos, o meu Redentor vive. O nosso Deus, Ele está no controle de tudo e no tempo certo você vai ter retorno, vai ter respiração. Fica com essa palavra, Deus te ama muito. Eu sempre lembro isso, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, há esperança, não perca a esperança. Sei que tem muita gente agora que está passando por uma situação difícil, fim de ano, complicado para muita gente, mas, Deus está no controle de tudo. Apenas fale com Ele, fale. Antes de você dormir, converse com Deus. Apresente os seus sonhos, suas dificuldades, procure uma solução, Deus vai te dar. Amém? Arrependa-se dos seus pecados, esteja no caminho do Senhor, antes que seja tarde. Essa é a maior certeza que temos. Jesus vai voltar e a qualquer momento as trombetas vão soar e toda boca confessará que só tu és Deus. Quem crê, quem não crê, quem teme, quem não teme a Deus, todos vão falar isso e todo o joelho se dobrará diante dele, do Todo-Poderoso. Deus te ama, não quer perder você. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com os seus amigos, participa de um grupo do WhatsApp, manda esse vídeo para esse grupo do WhatsApp, compartilhe aí para as pessoas que você lembrou agora, que precisam ver essa palavra. Posso contar com você? Você faz isso? É importante, tá? Amém, amados? Muito bem. Ó, eu estou no Instagram, lá no blog Alex Silva, tá? Estou no Instagram, segue a agência lá no Instagram, também estou na rádio, rádio Brasil FM ponto rádio um, dois, três, quatro, cinco ponto com, tá? Ó, confira a lista aí, lista de Vale Gás que entrou. Quem recebeu o Vale Gás agora? Comenta aqui. Quem recebeu sim ou não? Coloca aqui. Vem aí, né, as listas de retroativo, lista de desbloqueio, quem mora só, quem tem dois, três ou mais ou menos que estavam bloqueados, já vi gente voltando, enfim, fique atento aí. Quem está na regra de proteção, passando a receber a metade, se você não concorda, vá no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Tá certo? Muito bem, estamos agora aguardando o pagamento, né, para as mães solo, mães que têm crianças de até seis anos em Pernambuco, que já foi aprovado, deu tudo certo, agora eu acredito que deve sair em janeiro ou fevereiro. O pagamento de três mil reais, aquele projeto para os adolescentes de cento e sessenta e sete reais, deverá ser votado. Então, o Congresso tem quatro meses, dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? A gente sabe que vai ter uma parada agora no recesso, mas eles vão votar. Se tudo der certo, cento e sessenta e sete reais mensal, de janeiro a dezembro. Então, se você tem filho, estuda, 14, 15, 16 anos, talvez 17, ele terá direito. Agora, não vai poder faltar aula, tá, gente? É uma ajuda, auxílio permanência, auxílio aos estudantes. Então, se for aprovado, deve começar já no próximo ano, tá bom? O dia de paz, veja aí, você que estava esperando receber, deu certo? Deu certo aí? A grana vai esperar para a segunda, já botou o dinheiro no bolso? Comenta aqui, tá? Pessoal aí do Nismo. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.